O torcedor dos crias momentaneamente pra dar jogo aqui Radão, não tem problema galera Vamos muretar, mas vamos lá, não sei se vai, ou se é feito reverso também acontece Radão, sou eu ainda, vamos lá, Mano Max, pra cima dele, Rigi, rapaz Deu ruim Radão Sobrou muito ali Vai cair todo mundo, 3x2, back Mano Max, Mano Max, Alô Taylor Leva a boa, derrubou primeiro, 2x1 agora, Sniper e Mandela, não tem jeito Ah, parei né Radão O trepe tá jogando? O trepe tá jogando Não é possível Vem Mano Max Que isso trepezão O trepe tá jogando